Música Muito bem, a nossa convidada de hoje é a Daniela Cruz, ela é psicóloga, coach A nossa convidada é especialista em gestal, terapia Ela também tem doutorado em Madrid, formada em coach, membra da associação ICF Que é a International Coach Federation, e ela atua também como coach e faz trabalhos com pré-vestibulandos, é isso? Também, exatamente E os vestibulandos ficam com a cabecinha a mil, né? Ficam E dá aqueles apagões Muito Desde que não estejam preparados Desde que não estejam preparados Tá certo, Daniela, fala pra gente, você é coach e psicóloga, né? Sim Explica pra nós a diferença entre o trabalho de um e de outro Claro Primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui hoje As pessoas costumam confundir-se muito sobre essas duas, desses dois processos Tanto a psicoterapia quanto o coach A psicoterapia, pra você ser psicoterapeuta, você tem que fazer um curso de graduação Você tem que ser graduado em psicologia O profissional de coach pode ter a mais diversa graduação A psicologia tem uma função mais terapêutica Ela trabalha com o processo mais profundo do comportamento do ser humano Ela vai atuar com conflitos, ela vai ajudar em conflitos internos e externos Dificuldades de relacionamento Alguns problemas psicológicos como angústia, ansiedade, medos, traumas, transtornos Entre outros problemas de saúde mental A psicoterapia trabalha presente e passado e futuro Com foco no cliente, no paciente Na demanda que ele traz Já no coach é um pouquinho diferente O que a gente faz é um trabalho bastante focado no objetivo dessa pessoa Então ela vai trazer também uma demanda A gente vai, através de algumas habilidades e competências Perceber qual que é a real necessidade dele e trabalhar a partir disso É mais pontual, é isso? É mais pontual E é um processo que tem início, meio e fim Exatamente, início, meio e fim Ok Explica pra gente de que forma são realizados os atendimentos no caso de coach Então, no coaching você pode fazer os atendimentos uma vez por semana Quinzenais ou mensais Eu particularmente gosto de fazer semanal Na psicoterapia os atendimentos são normalmente semanais E os horários também, o tempo de sessões são diferentes Na psicoterapia é 50 minutos No coaching pode ser de uma hora, uma hora e meia Depende do acordo entre coach e coach E o trabalho de coach é como você acaba falando, é um acordo, né? É um acordo, exatamente Tem que rolar uma sinergia Tem, isso é bastante importante Se não acontece essa empatia, o trabalho não acontece É, a duração, você falou da duração de cada sessão No caso do trabalho de coach vai depender da demanda do assunto? Não, normalmente é de uma hora, uma hora e meia E também acontece que no coach você pode fazer de maneira presencial, semi-presencial ou à distância Na psicoterapia você só faz presencial, salvo algumas exceções Bom, a gente tem acompanhado a profissão coach Ela tem sido bastante divulgada nos últimos 5, 8 anos, né? Mais ou menos É, já um pouquinho mais talvez E a gente acompanha também que há várias especializações em coach Sim Você atua em qual área do coaching? Eu atuo no life coaching ou coaching de vida O coach pessoal? Isso, coaching pessoal Como é que funciona esse trabalho do coach pessoal? Quem pode contratar, em que casos, pessoa que está nos assistindo Opa, que bacana, coach pessoal é o meu treinador, né? Sim, então... Como é que funciona? Quem pode contratar, em que casos, cabe a contratação do serviço de um coach, de um life coach? Qualquer pessoa pode procurar um coach para trabalhar alguns aspectos da sua vida O coach é pautado num embasamento científico E conta com um desenvolvimento para desenvolver competências e habilidades com foco em objetivos Então, dos mais simples aos mais ousados Sempre trabalhando presente e futuro Eu costumo dizer que o coaching é uma caminhada de percepção, reflexão, desafios, descobertas e muita prática Assim, você tem que praticar o coaching Não adianta você incluir uma nova habilidade na sua vida se você não a praticá-la Assim você não vai conseguir obter resultado Vou dar um exemplo aí, eu gosto muito dos cases que a pessoa assimila mais Uma pessoa aí acabou de se aposentar, hoje homens e mulheres, segundo a ciência, vivem mais, né? Estão vivendo mais, a nossa perspectiva de vida é bem maior do que alguns anos atrás E muitos se aposentaram bastante cedo, né? E de repente querem estar ativas, querem estar no mercado E aí começam a fazer aquelas indagações Será que eu tenho como? Será que eu tenho bala na agulha? Será que... É aquelas encruzilhadas na vida Ela pode contratar um coach para ajudá-la nesse processo de se reencontrar Qual o caminho que eu devo seguir, trabalho, não trabalho, em qual profissão É possível o coach de vida, sim, ser incluído na vida de qualquer pessoa independente da idade Obviamente, a partir de uma idade, a gente já trabalha com adolescentes e adultos E inclusive pessoas idosas que realmente querem se recolocar no mercado Ou querem buscar, não uma recolocação, mas querem ter mais qualidade de vida Querem buscar mais objetivos na sua vida, propósitos Então é possível, sim, através de... A pessoa nos procura e a gente vai fazer uma sessão com ela E apresentar as formas de trabalho Então, independente se é essa pessoa ou qualquer outro, o que é feito? No primeiro momento, uma coleta de dados Entender um pouco a necessidade dessa pessoa Depois, uma excelente escuta Depois você vai verificar metas Planejamento de ação e de desenvolvimento Ver alguns obstáculos E depois fazer um plano de contingência Caso haja alguma necessidade desse obstáculo, né? Eu coloquei como exemplo uma pessoa já com perfil Mas vamos ao extremo aqui A outro extremo Um jovem aí Eu vi que você trabalha com pré-vestibulandos, né? Mas existe uma fase na vida das pessoas Dezessete, dezoito anos Que acabaram de terminar o antigo segundo grau Que agora se chama ensino médio, né? É, ensino médio E muitas vezes tem dificuldade E agora, qual profissão? O meu pai quer que eu seja advogado Minha mãe quer que eu seja médico Mas eu quero ser cantor Quero ser um artista E aí a pessoa fica naquela frustração Naquele impasse Enfim É possível o coach O life coach Atuar nesse segmento E ajudar Nesse processo? Sim, é possível Aí já é um coach de carreira Já não entra no life coach Já é uma coisa bem mais específica Mas sim, é possível fazer um trabalho Porque a pessoa Sabendo o que ela quer Ou mesmo assim A pessoa chega sem saber o que quer Então, através de questionamentos De insights que a pessoa tem A gente vai conseguir realmente perceber Qual é a necessidade dela Aí a pessoa pergunta Mas a doutora Daniela Vai ficar atrelada a minha vida O tempo todo? Cada vez eu vou ter que consultar? Tem um início, meio e fim? Como é que funciona esse processo de coaching? Ou sempre ele vai ter que estar consultando? Como é que funciona? Não, o que acontece É já feito um pacote Normalmente de 10 a 12 sessões Onde é possível Esticar um pouquinho mais Caso necessário E então Como é um processo Começo, meio e fim É sugerido 10 a 12 sessões E eu inclusive Gosto de deixar A última sessão Com espaço maior Para a gente ver Até que ponto Essas pessoas já trabalharam Suas habilidades Essas competências Que a gente pediu Para que elas vieram Com essa demanda de trabalho Nesse processo Vai se majorando O desempenho A performance O ganho Ah, sem dúvida O seu coaching, né? É, o coaching O coaching Ele tem como ir avaliando Como é que está o ganha-ganha Durante o processo? Ele percebe isso, sim Eu costumo dizer Que o coaching Ele não acontece somente Durante as sessões Ele acontece durante O período Entre uma sessão e outra Inclusive É através De algumas técnicas E algumas Ferramentas Eu utilizo Eu gosto muito De utilizar Tarefas Então eu peço Dou O material Para o coaching Levar para casa E nesse momento Também ele vai Se percebendo mais Se conhecendo mais Cada vez que ele Ele vai Ficando impactado Com aquelas perguntas Porque elas Muitas vezes Não são Perguntas Que ele normalmente Se faz E ele tem Grandes insights E se percebe E se descobre De uma maneira Assim Muito interessante Uma pergunta Bem redundante Daniele Qual o objetivo Do life coach Então É criar Qualidade de vida Que as pessoas Consigam ter uma vida Mais decalibrada Mais satisfatória Que ela consiga Realmente desenvolver Todos os objetivos Dela Com excelência A gente tem um A gente faz um convite Ao foco do positivo Fazer com que essa pessoa Realmente Celebre as coisas Positivas que ela faz Normalmente as pessoas Têm uma tendência De ficar Puxa eu não sei fazer isso Eu não consigo fazer isso Eu sou ruim nisso E elas acabam se tornando Especialistas No que elas fazem de pior Então o coaching Ele justamente faz o que Fortalece Essa competência Esse talento No coaching E faz com que ele Inclusive celebre Essas situações Porque isso vai fazer Com que realmente Ele consiga repetir Como se fossem Pequenas fórmulas Para outras situações Na vida Bom Você ouviu Eu vou fazer a chamada Que logo mais Eu vou entrevistar Empreendedoras Mulheres E a mulher Já é uma empreendedora Nata O homem também Mas as mulheres Têm mais facilidade Porque tem o dom Da palavra É mais fácil Tem muitas pessoas Que tem um dom natural Sim Mas muitas vezes Elas acabam se sabotando Dizendo Não Eu não posso Eu não tenho condição Através de um processo De coaching É possível Você eliminar Esse Tem um nome Que eu não me lembro agora Crenças limitantes Crenças limitantes Exatamente Que muitas vezes A pessoa fala Ah mas a minha amiga lá Já abriu o salão de beleza E está prosperando E eu aqui Já fiz o décimo curso E não vai E não vai E vendo perfumes E não vai Essas são crenças limitantes Crenças limitantes É possível através De um processo de coaching Você ter como uma das tarefas Eliminar essa crença limitante? Muito bacana Essa sua pergunta Tem sim Formas de eliminar isso Justamente Potencializando É porque muitas vezes Todas as pessoas A gente parla dos princípios Que todas as pessoas Têm talento E todas as pessoas Têm potencial Só que utilizam De forma inadequada Ou não utilizam Ok Então tem que ir lá E tirar esse pensamento É A gente vai ter que trabalhar Essa crença limitante Pelo que é Essa crença E realmente focar No que ela precisa No que ela necessita Perfeito Bom Você viu a importância Então de ser profissional Do coach No dia a dia Não só das empresas Como das pessoas Profissionais liberais Homens, mulheres Jovens, adultos Então se você quer conhecer Um pouco mais Do trabalho Da Daniele Cruz Ela que além de coach É também psicóloga Na tela aqui Está o celular Da Daniele Que é o 98 41 É isso Daniele? 4040 Está na tela aí Dá um tempinho Para você anotar Repetindo É o 98 411 4040 Por último 98 411 4040 É o telefone Então da Daniele Cruz Psicóloga E coach Isso mesmo Sucesso Para você Muito obrigada Bacana? Muito obrigada Vamos chamar o intervalo Ou melhor Vamos colocar a vinheta Na tela E na sequência Nós vamos Falar sobre Defesa pessoal Para as mulheres Roda a vinheta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto